Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje estou aqui para trazer para vocês aí uma gameplay do novo jogo aí do Batman, na verdade não é do Batman porque o Batman não está nesse jogo, mas é o Gotham Knights aí, né, sequência daquela, né, é para ser um spin-off na verdade, né, daqueles jogos que a gente teve lá do Arkham Knight, né, do Arkham Asylum e no final depois do, não, o Arkham Knight foi o último, né, e o Arkham City também, são aquela trilogia sensacional do Batman, é, cara, jogaços, né, jogos assim que mudaram o jeito que os jogos, até vários jogos, não só de super-heróis, mas de vários outros estilos, né, cara, criou um novo estilo de combate, criou um novo estilo de você ser detetive, então ele realmente foi um jogo que revolucionou aí muita coisa na indústria dos games, né, uma franquia, e agora vem com esse jogo aí que tem uma proposta um pouco diferente, ele ainda é um jogo, né, que tem bastante single player e tal, né, tem uma história e tal, mas o foco maior dele está me parecendo realmente no multiplayer, ele parece ser um jogo parecido com aquele que a gente teve dos Vingadores, né, que a gente tem aí dos Vingadores, tá, então você vai ter aí uma história, mas ela vai ser melhor completada se você estiver em co-op, você pode até jogar sozinho, mas vai ser um negócio um pouco mais complexo assim, sabe, que o foco dele parece que vai ser mesmo você jogar em co-op e tal, com até outras três pessoas, se eu não me engano, tá, a gente só vê aí essa gameplay que vazou, não, né, porque não vazou, foi a empresa que lançou, mas essa gameplay que a gente tem aí só tem co-op em duas pessoas, tá, que é entre aí o Red Hood e o Nightwing, né, cara, eu não sei o nome deles em português, é Capuz Vermelho e o Nightwing é Asa Noturna, é isso aí, ó, só, como é fácil quando você sabe inglês, é, e, cara, assim, tá, eu não sei, viu, eu olhei assim e falei que, porra, parece o jogo do Batman, né, que era muito legal e tal, mas parece que tá um pouquinho pior, eu não sei, eu não gostei muito dessa gameplay, vou ser sincero pra vocês, tá, eu acho que tá, as animações do Nightwing tão legais, tão bonitas e tal, mas eu não senti, assim, nada, além do multiplayer, né, que é uma coisa que a gente não tinha no jogo do Batman anterior, né, a gente até conseguia jogar lá com a mulher gato, não sei o que, tinha algumas, né, acho que tinha uns negócios que eram uns desafios, né, que você podia fazer em multiplayer, é, mas era, tipo, um negócio que não era parte da história e não era um foco do jogo, era só um bônus, né, que eles tinham te dado lá, aí, só no último jogo da franquia, e esse aí parece que o jogo é focado nisso, e, eu não sei, eu não gostei muito, eu achei que tá muito parecido com o Arcanite, assim, ó, tipo, muito parecido pra um jogo que saiu, há, sei lá, quase 10 anos atrás, já, o Arcanite, né, pra, então faz muito tempo, é, foi lá no começo do Xbox One, né, quando saiu o Xbox One, então é 2014, cara, já realmente faz quase 10 anos que esse jogo foi lançado, né, não sei se foi em 2014 exatamente, mas foi por aí, 2014, 2015, que o jogo foi lançado, no máximo 2016, 2016, e que foi o Arcanite, então, assim, pra 10 anos quase de, de tempo de, entre um jogo e outro, eu não gostei muito, assim, achei que, ah, não tá feio, não tá horroroso, né, um jogo que, nossa, que bosta, mas, tá me parecendo um jogo básico, assim, sabe, um jogo padrão, é, que, assim, a galera que curtiu o Batman, eu tenho certeza que vai gostar, vai ser um jogo que você vai jogar, vai se divertir e tal, só que aquele negócio, não é com o Batman que você vai jogar, né, você vai jogar com os sidekicks, é, do Batman, né, vai jogar ali com, é, o, o Asa Noturna, o Capuz Vermelho, a Batgirl, então, assim, sabe, é, não sei, cara, eu não sei, tá esquisito, eu não senti uma firmeza muito grande, pra ser, tipo, o primeiro gameplay que eles revelam, eu achei uma gameplay bem, meia boca, assim, que nem eu falei, não tem nada de novo, não tem nenhuma novidade, assim, que eles falam, olha só, isso aqui é bem diferente, não, o que mudou foi que agora, ao invés do seu Batman, você controla o dos personagens, vai ter o co-op aí, que é legal, mas, tipo, o resto tá muito parecido, é, tá muito parecido com o que você fazia no jogo do Batman também, combate, e daí para, e vai lá e vê as coisas, não que isso seja ruim, né, mas, assim, é uma franquia que já, já foi desgastado até, né, tipo, esse estilo desse jogo, o Arkham Knight já foi um jogo, assim, que é bom, é um bom jogo, mas é um jogo que já recebeu muitas críticas, tal, já não era o melhor da franquia, tal, não foi, a franquia não foi subindo, né, ela deu uma decaída com o terceiro jogo da franquia, então, é, não sei, cara, não sei, não sei o que esperar, é, pode ser muito legal, pode não ser, mas eu tô com o pé atrás, assim, não, não é algo que eu vou ficar esperando e vou ficar acompanhando, mas é legal ter as equipes que é um jogo grande, né, é um jogo que, acho que tem muita gente esperando, o Batman é um dos personagens, se não for o personagem mais famoso, aí, do, de super-heróis, assim, que a gente tiver, né, é, com certeza, ele é um dos mais, que a galera mais gosta, então, né, sempre que tem um jogo aí sobre ele, ou sobre o mundo dele, a galera gosta de ver, e os jogos que tiveram antes também são muito bons, né, então, assim, a gente pode, é, ter uma expectativa aí de que seja algo que revolucione de novo, mas, pelo visto, não vai ser, pelo visto, vai ser mais do mesmo, e, assim, não que seja ruim, né, cara, mas não empolga, na minha opinião, sabe, não é algo que me empolga, porque, de novo, eu não vou estar jogando com o Batman, então, não vai ser uma nova história com o Batman, vai ser com a galera ali que é, né, ah, é a galera que ajuda o Batman, então, não sei, eu não, eu não me, não me atraiu, mas, agora, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam? Então, deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, se você gostou, se você não gostou, eu estou falando abobrinha aqui, vamos ver aí, vocês sabem, às vezes, mais do que eu, provavelmente, então, deixa aí nos comentários para a gente dar uma lida aí e dar uma entendida melhor nesse assunto, beleza? Também não esquece de deixar aquele joinha maroto para ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e, também, não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então, é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e, também... E aí E aí